Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia família! Hoje nós iremos estudar divisão de frações, mas antes, vamos falar com Deus? Feche os olhos, fale com Deus do jeito que você sabe, tá certo? Vamos lá, feche os olhos, Pai amado, eu te agradeço Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado Senhor pela noite de ontem e pelo nosso despertar hoje. Muito obrigado Senhor, sou muito grata a Ti por tudo, Pai querido, Pai amado. Agora eu te peço Senhor, entra em cada lar Senhor, abençoa cada família Senhor, cada criança, da inteligência do alto Senhor, cada criança, da saúde, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa Senhor, aqueles que saíram para trabalhar, dá um dia abençoado Senhor. Agora eu te peço, Pai querido, Pai amado, abençoa a direção dessa escola, abençoa também todos os professores. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, assistam esse vídeo mais de uma vez, num lugar assim calmo, arejado, né? Pra vocês aprenderem, porque é fácil, basta você ter atenção, assistir o vídeo mais de uma vez e fazer as atividades com capricho, tá certo? Vamos lá, para se dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira pela a segunda, né? Pelo inverso da segunda, vamos repetir. Para se dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Tia, eu não sei nem de o que é isso, eu não entendi nada, pois vamos lá. Vamos ver o que é o inverso da fração, né? Para se iniciar, a gente tem que saber o que é. O que é o inverso? Vem aqui, o inverso da fração, vamos saber o que é isso. Nós temos sete, doze avos. Como é o inverso? É inverter o doze avos, passa a ser doze e sétimo, tá certo? Eu trouxe isso aqui para numerador e o sete foi para o denominador. Isso aqui é o inverso. Isso aqui é o inverso. Eu troquei, né? Aqui na letra B, quatro sextos. Fica seis quartos. Eu inverti, ó. O seis foi para o numerador e o quatro veio para o denominador. Aqui na letra C, fica sétimo, sete sextos. Aí, trocando, né? O inverso fica seis, sétimo. Por quê? Mais uma vez. O seis foi para o numerador e o sete veio para o denominador. É o inverso da fração que nós estamos aprendendo, tá certo? Aqui, oito quartos. Aí, fica quatro oitavos. Na letra E, três nomes. Fica nove terços, né? Aqui na letra F, fica dois meio. Um, né? Aí, fica um meio. Porque eu troquei com um meio. Tá bom? Agora, criançada, nós já aprendemos a fazer o inverso da fração. Agora, nós vamos fazer a divisão fração por outra fração. Tá certo? Vem aqui. Olha, na letra A, eu tenho doze nomes dividido por sete oitavos. Como é que eu vou fazer? Eu vou repetir essa fração com muita atenção. Vou repetir a primeira fração. Olha só. A divisão, eu vou trocar pelo sinal de vezes. E a segunda fração, eu vou inverter. Olha só como é que fica. Certo? Sétimo oitavos. Aí, fica oito sétimos. Agora, eu vou fazer a multiplicação, se é normal. Doze vezes oito. Te alucinei de um lado. Sei como é. Sei quanto é, não. Vamos fazer a continha. Custa nada. Doze vezes oito, né? O doze, oito vezes. Começando aqui pela unidade. Oito vezes dois. Dez. Vai um. Oito. Opa. Cuidado, tia Alucinei. Presta atenção. Aqui, oito vezes dois dá dezesseis. Sobre um. Oito vezes um. Oito. Com mais um. Nove. Vamos ver. Oito vezes dois. Dezesseis. Vai um. Oito vezes um. Oito. Com mais um. Nove. Olha como deu alto. Noventa e seis. Agora, vou multiplicar aqui. Nove. Vezes o sete. Pronto, criança. Nove. Vezes sete. Né? Sessenta. E três. Agora, será que dá para simplificar? O que é simplificar? Você vai procurar um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Certo? E diminuir, né? Porque deu alta. Então, vamos lá procurar um número, né? Aqui é pai. Aqui é ímã. Vamos ver se dá por três, né? Noventa e seis dividido por três. Vamos fazer aqui a continha. Noventa e seis dividido por três. Nove dividido por três dá três. Três vezes três. Nove para nove nada. Baixa seis. Seis dividido por três dá dois. Olha. Três vezes dois. Seis para seis nada. Vamos ver o sessenta e três. Se dá para dividir por três. Porque ele tem que dividir os dois pelo mesmo número. Tá certo? Não pode ser um pelo número e outro pelo outro. Não. Tem que ser o mesmo número. Sessenta e três dividido por três. Seis dividido por três dá dois. Né? Três vezes dois. Seis para seis nada. Baixa três. Três dividido por três dá um. Três vezes um. Três para três nada. Então, os dois dá para dividir por três. E aqui essa continha. Continha. Vou começar a letra D bem aqui, ó. Pronto. Vou apagar aqui porque a gente fica nada emendado. Eu não gosto. Pronto. Então, eu vou dividir. Vou dividir noventa e seis por três e o sessenta e três por três. Que deu trinta e dois. Né? Eu fiz a continha aqui embaixo. Ó. Deu trinta e dois. E o sessenta e três deu vinte e um. Né? Será que ainda dá para dividir ainda? Vamos ver, né? Bom, criança. Aqui nós vamos parar. Né? Porque não dá mais para simplificar. Então, terminou aqui, ó. Porque não dá para dividir por três, nem por quatro, nem por cinco. Né? Então, a gente para por aqui. Tá certo? Vamos aqui. Uma mais simplesinha. Vamos aqui. A letra B. Vamos repetir a primeira. Presta atenção. Trocar o sinal de divisão pelo de vezes. E inverter a segunda fração. Fica três meios. Agora é só multiplicar. Seis vezes três, dezoito. Né? Seis vezes três, dezoito. E quatro vezes dois, oito. Aqui é uma fração imprópria. Estão lembrados? Fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Será que dá para simplificar? Por dois? Tá, né? Vamos lá. Dezoito dividido por dois dá nove. Olha. Oito dividido por dois dá quatro. Pronto. Parou aqui. Porque o numerador é ímpar e o denominador é par. Então, não dá para simplificar mais. Né? Nós simplificamos aí por dois. Que deu dezoito. Dividido por dois deu nove. Oito dividido por dois deu quatro. Terminou aqui. A letra C. Do mesmo jeito. Vamos repetir a primeira fração. Olha só. A divisão, né? Vamos trocar pelo sinal de vezes. A segunda fração, né? Vamos inverter. Agora é só multiplicar. Normalmente. Oito vezes quatro. Quanto é oito vezes quatro? Trinta e dois. Quanto é dois vezes seis? Doze. Dá para simplificar por dois? Vamos aqui fazer a quantia, né? Trinta e dois dividido por dois. Três dividido por dois dá um. Dois vezes um, dois. Para três, um. Baixo dois. Doze dividido por dois dá seis. Dois vezes seis, doze. Para doze, nada. Pronto. Aqui já deu. Trinta e dois dividido por dois dá dezesseis. Doze dividido por dois dá seis. Por que que dá seis? Porque multiplicando seis vezes dois dá doze. Aqui já dá para simplificar. Dá a extensão como dá. Dezesseis dividido por dois. E o seis dividido por dois. Vamos dividir tudo por dois de novo. Dezesseis dividido por dois dá oito. Por que oito? Multiplicando oito vezes dois, dezesseis. Seis dividido por dois dá três. Ainda dá para simplificar? Ainda dá para simplificar? Não. Porque o numerador é par e o denominador é ímpar. Terminou aqui. Certo? Pensada. Vamos para a letra D. Vamos repetir. Onde é que eu posto essa letra D? Vou apagar isso aqui. Vou apagar o quê? Vou botar ela mais para cá. Letra D. Dividido. Trouxe ela mais para cá. Pronto. Vamos aqui dividir ela. Nós vamos repetir a primeira fração. Troca o sinal de dividir pela multiplicação. E vamos inverter a segunda fração e multiplicar normalmente. Olha. Dois vezes dois, quatro. Três vezes um, três. Dá para simplificar? Não. Porque o numerador é par e o denominador é ímpar. A, B, C, D. Pronto. Faltou aqui a letra E. Vamos lá. Letra E. Do mesmo jeito. Vamos repetir a primeira fração. Troca o sinal da divisão pela multiplicação. E vamos inverter a segunda fração. Vamos multiplicar normalmente. Dez vezes três, trinta. É só acrescentar aqui o três, o zero. Cinco vezes dois, dez. Dá para simplificar? Dá. Vamos simplificar por dois. Está certo? O trinta e o dez por dois. Trinta. Vou botar bem aqui embaixo. Continuando. Trinta dividido por dois é a metade. Metade. Quinze. Dez dividido por dois. Cinco. Ainda dá para simplificar? A, tia, você está brincando, né? Dá. Simplificar sabe por quanto? Por cinco. Por cinco. Quinze dividido por cinco dá três. Por quê? Três vezes cinco é quinze. Cinco dividido por cinco dá um. Terminou aqui, ó. Está vendo? Você vai simplificando até exprimendo, até não dá mais. Está certo? Quinze dividido por cinco dá três. Cinco dividido por cinco dá um. Ok? Vamos lá. Seguindo. Bom, crianças. Vamos para o terceiro passo. Está certo? De divisão de fração. Para dividir o inteiro por fração, ou fração por inteiro, né? Nós colocamos o um sob o número inteiro. Aqui não tem nada, né? Mas é como se tivesse o número um, está certo? Você vai imaginar e vai botar aí debaixo o um, que nós vamos inverter, está certo? Fica desse jeito. Presta atenção. Nós vamos ter que fazer a fração, colocando o número um, troca a divisão pela multiplicação do mesmo jeito, está certo? E inverte a segunda fração. E vamos multiplicar normalmente. Dois vezes sete, quatorze. Três vezes um, três. Para aqui, porque o numerador é par e o denominador é ímpar. Não dá para dividir, né? Aqui a letra B, do mesmo jeito. Vamos repetir a primeira fração, que é o inteiro, né? Nós vamos imaginar aqui embaixo o número um, troca a divisão pela multiplicação e invertemos a segunda fração. Quanto é cinco vezes nove? Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Dois vezes um, dois. Dá para dividir quarenta e cinco por dois? Não dá. Novamente, numerador é ímpar, denominador é par. Não dá para dividir nem por dois, nem por três, né? Aqui, nós invertemos uma fração dividida pelo inteiro, está certo? Como é que nós fazemos? Do mesmo jeito. Repetimos a primeira fração. Com muita atenção, presta atenção. O sinal da divisão nós vamos trocar pela multiplicação e vamos inverter. Faz de conta que aqui tem uma. Um, terço. E vamos multiplicar normalmente. Oito vezes um, oito. Quinze vezes três. Vixe, Tia Lucineide, me pegou. Então, vamos fazer a continha. Quinze vezes três. Vamos multiplicar esse número três vezes. Três vezes cinco. Três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes um, três. Um, quatro. Quarenta e cinco. Dá para simplificar? Oito vezes dois, dez. Oito vezes quatro, trinta e dois. Oito vezes cinco, quarenta. Oito vezes seis, quarenta e oito. Não dá. Não dá para simplificar também. Então, para aqui. Bom, crianças, agora vamos para o quarto passo. Está ficando um pouquinho mais difícil. Não sei se vocês estão percebendo. Mas, com atenção. Estudo da tabuada, vocês tiram de letra. Está certo? Vocês são inteligentes, que eu sei. Está bom? Agora, vamos aprender divisão de um número misto por outro número misto. Vamos fazer essa divisão. Número misto por outro número misto. Está certo? Para dividir um número misto por outro número misto, precisamos transformá-lo em frações impróprias. Imprópria, aquele denominador é maior. O numerador é maior, aliás. O numerador é maior do que o denominador. É uma fração imprópria. E depois, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Vamos lá? É quase parecido com a do terceiro passo. Está bom? Vem aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador. Olha só. Vou repetir o denominador. Vou fazer a multiplicação e a soma. Eita, te alucinei. Não entendi. Foi nada. Vamos lá. Por exemplo, eu repetir o denominador, que é sete, dois inteiros e quatro sétimos. Eu repetir o sétimo, que é o denominador. Vou fazer a multiplicação e vou somar com o numerador. Vamos primeiro aqui. Dois vezes sete. Sete vezes dois. Quatorze. Mais quatro. Olha aí. Praticamente bem facinho, né? Vamos de novo. Repetir o denominador e fazer essa soma aqui. Quatorze vezes quatro. Dezoito. Né? Dezoito. Dá para simplificar? Não. Terminou aqui. Aqui. Aqui novamente. Nós vamos repetir o denominador. Vamos fazer a multiplicação e a soma. Quatro vezes três. Doze. Posso fazer direto, te alucinei? Pode. Mas é porque eu estou fazendo passo a passo para você aprender primeiro. Está certo? Três vezes quatro. Doze. Mais dois. Vou repetir o denominador. E vou somar o numerador aqui. Doze vezes dois. Dá doze. Dá para simplificar? Dá. Porque os dois são pares. Por dois. Catorze dividido por dois. Sete. Porque quando eu multiplico, sete vezes dois dá catorze. E quatro dividido por dois dá dois. Dois vezes dois, quatro. Terminou aqui. A letra C. Do mesmo jeito. Vamos repetir o denominador. Fazer a multiplicação e a soma. Dois vezes cinco. Dez. Mais um. Vamos repetir o denominador. Dez vezes um. Dez. Dá para simplificar? Dá. Vamos lá simplificando. Por dois. Né? Dez dividido por dois dá cinco. Dois dividido por dois dá um. Estou fazendo bem devagarinho. Passou a passo. Que é para você aprender. Está certo? Se eu fosse fazer direto. Eu farei assim. Olha aí. Eu repetia o denominador. Dois vezes cinco. Dez. Com mais um onze. Né? Eita. Tem uma coisinha errada aqui. Presta atenção. Aqui foi que eu prestei atenção. Olha aqui. Vou apagar. O que eu fiz foi como se estivesse dividindo. Vamos lá. Fazer de novo. Olha aí. Tira o sininho e derrubou. Vamos lá fazer. Repetir o denominador. Né? Dois vezes cinco. Dez. Com mais um onze. Dez mais um. Dez mais um. Onze. Dá para simplificar? Não. Porque aqui deu onze. Dez mais um. Onze. Muita atenção. Mas, vê? A gente se empolga. Né? Aqui. Dá a mesma coisa. Vamos lá. Repete o denominador. Multiplica e soma. Vamos lá. Dois vezes dois. Dois vezes quatro. Mais um. Vamos repetir o denominador. E somar. Quatro mais um. Cinco. Pronto. Ok, garotada? Agora, criançada. Nós vamos fazer a divisão de número misto com número misto. Está certo? Números mistos, né? Fração mista com a fração mista. Está certo? Vamos lá. É a mesma coisa. A gente vai multiplicar e somar. Está bom? Vamos lá. Primeira fração mista, né? Como é que fica? Dois vezes cinco. Dez. Eu vou repetir o denominador. Dois vezes cinco. Dez. Né? Com onze. Dividir. Quatro. Trazer para cá. Quatro. Vem seis, né? Vinte e quatro. Com mais três. Vinte e quatro. Com mais três. Dá vinte e sete. O que é que eu vou fazer agora? Terminei? Não. Terminei não. Eu vou repetir a primeira fração. Olha só. O sinal de divisão eu vou trocar pela multiplicação. E a segunda fração aqui eu vou invertê-la. Quatro. Vinte e sete avos. Terminei? Não. Vou fazer a multiplicação agora. Onze vezes quatro. Né? Quarenta. Quatro. Vinte e sete vezes dois. Olha. Vinte e sete duas vezes. Dois vezes sete, quatorze. Vai um. Dois vezes dois, quatro. Com um cinco. Cinquenta e quatro. Terminou aqui, né? Ou dá para simplificar? Vamos lá. Simplificar o quarenta e quatro por dois. Quarenta e quatro dividido por dois. Quatro dividido por dois dá dois. Dois vezes dois, quatro para quatro nada. Baixo quatro. Quatro dividido por dois dá dois. Dois vezes dois, quatro para quatro nada. Aqui dá para dividir por dois. Agora vamos ver o cinquenta e quatro. Tem que dividir pelo mesmo número. Por dois. Cinco dividido por dois dá dois. Dois vezes dois, quatro para cinco. Um. Baixo quatro. Quatorze dividido por dois dá sete. Dois vezes sete, quatorze. Para quatorze nada. Então, os dois dá para dividir por dois. Vamos aqui para baixo. Né? Aqui, ó. Quarenta e quatro dividido por dois dá vinte e dois. E o cinquenta e quatro dividido por dois dá vinte e sete. Terminou aqui, ó. Porque não dá mais para simplificar. Porque o numerador é pai e o denominador é ímpar. Tá certo? Vamos para a letra B. Vou só diminuir isso aqui, ó. Eu fiz exageradamente grande. Pronto. Vamos aqui para B. Vou repetir o denominador. Agora, três vezes quatro. Doze. Doze com mais dois. Quatorze. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo direto? Ó, três vezes quatro, doze. Boto aqui para não esquecer. Doze mais dois, quatorze. Vou repetir a divisão. Vou multiplicar isso aqui e somar. Dois vezes dois, quatro. Com mais três, sete. E embaixo, o que eu vou fazer no denominador? Vou repetir o dois. Terminou? Não. Vamos lá, repetir a primeira fração. Né? O sinal da divisão eu vou trocar pela multiplicação e vou inverter a segunda fração. Olha só. Quatorze vezes dois, né? Vou multiplicar. Quatorze duas vezes. Duas vezes quatro, oito. Duas vezes um, dois. Dá vinte e oito. Duas vezes quatro, quatro. Duas vezes sete. Dá boadinha. Vinte e oito. Vinte e oito dividido por vinte e oito. Dá um. A letra C, né? Vou fazer aqui. Tá bom? Aqui, vou botar o denominador, que é o três. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes sete, vinte e um. Com mais dois, vinte e três. Três vezes sete, vinte e um. Vinte e um com mais dois, vinte e três. Dividido. Vou botar aqui o denominador, que é o dois. Esse dois aqui. Vou multiplicar e vou somar. Dois vezes dois, quatro. Quatro mais três, sete. O que é que eu vou fazer? Vou repetir essa fração. Vou trocar o sinal da divisão pela multiplicação. E vou inverter. A segunda. Vinte e três vezes dois. Vou fazer a continha bem aqui. Vinte e três vezes dois. Três vezes dois, seis. Dois vezes dois, quatro. Três vezes dois, seis. Dois vezes dois, quatro. Quarenta e seis. Três vezes sete, vinte e um. Terminou aqui, ó. Três vezes sete, vinte e um. E aí, estão gostando? Vamos aqui para a última. Dessa, desse quarto passo. Vou fazer o quê? Repetir o denominador. Vou multiplicar. Depois somar. Dois vezes dois, quatro. Com mais um, cinco. Bem paciência daqui, né? Vou lutar o denominador, que é o três. Três vezes um, três. Com mais dois, cinco. Três vezes um, três. Com mais dois, cinco. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a primeira fração, que é essa daqui. Vou trocar o sinal de divisão por vezes. E vou inverter a segunda fração. Tá bom? Aqui é só multiplicar. Três vezes cinco, quinze. Dois vezes cinco, dez. Dá para simplificar? Dá por cinco. Vou trazer para cá. Quinze dividido por cinco dá três. Porque três vezes cinco é quinze. Dez dividido por cinco dá dois. Olha aqui a resposta. E aí, garotada, ok? Estudar tabuado. Bom, criança. Agora vamos para o quinto passo. Tá certo? Que é expressão numérica envolvendo, né? É... E dá, tia? Com certeza. A gente tem que tirar o quê? O MMC. Puxa, tia. Como é difícil. É não, gente. É bem fácil o MMC. Vou ensinar novamente, passo a passo, do MMC. Né? O máximo, múltiplo, comum. Tá certo? E vocês vão aprender, né? Bicho, tá de cabeça não. Vocês são inteligentes. Bode, isso tá de cabeça não. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Tem que repetir aí várias vezes para ver se vocês se... Viu? Tá bom? Vamos lá. Expressão numérica envolvendo fração. Tem que ter muita atenção no passo a passo. As multiplicações e divisões na ordem em que aparecem. Depois as adições e subtrações na ordem que aparecem. Né? A gente tem que fazer primeiro as multiplicações na ordem, né? Em que elas estão. Depois que é adição e multiplicação. Primeiro é multiplicação e divisão. E depois é adição e subtração. Não posso fazer multiplicação com adição e divisão com subtração não. Tá certo? Isso é bagunça. Tá certo? Tem que ser na ordem. É multiplicação com divisão. Depois adição com subtração. Na ordem em que aparecem. Tá bom? Tendo atenção os sinais de associação. Que sinais são esses? Aqui, ó. Mais, menos, multiplicação. Tem que ter atenção nesses sinais. Tá bom? Se tiver denominadores diferentes, né? Que é este caso aqui, ó. Os denominadores diferentes. O que a gente tem que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Né? Né, Márcio? Não é o mínimo múltiplo comum. É o MMC. Tá bom? Então, vamos lá. O MMC do 5, do 4 e do 2. Pra gente começar. 5, 4 e 2. Né? É uma pontinha de dividir, ó. Eu vou começar com o 2, depois com o 3, depois com o 5 e assim sucessivamente. Tá certo? Aqui, ó. Nesta linha. 5, dá pra dividir por 2? Não. Então, o que eu tenho que fazer? O 5 não dá pra dividir por 2, porque tem que dar 1, né? Aqui. Então, eu vou descer. Baixo o 5. Agora é o 4. 4, dá pra dividir por 2? Dá. Porque 2 vezes 2 é 4. Né? 4 dividido por 2, dá 2. 2 dividido por 2, dá 1. Ainda dá pra dividir por 2? Dá. Porque tem um 2 aqui, ó. Nesta linha aqui, ó. Vou baixar o 5. 2 dividido por 2, dá 1. E esse 1 aqui, baixo ele. Ainda dá por 2? Não. Dá pra dividir por 3? Não. Dá pra dividir por 5, porque tem um 5 aqui, ó. Tá bom? 5. 5 dividido por 5, dá 1. Esse aqui, baixo. Esse aqui, baixo. Pronto. Vamos aqui multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Esse número 20 aqui vai ser o denominador da letra A. Vamos aqui, ó. 20, o sinal de mais, né? Que é a associação. Mais 20, que é o denominador. O sinal de menos. Mais 20. Tia, que tanto 20 é esse? Pronto. É dos 3, ó. 20, 20, 20. Agora, vamos dividir, tá bom? E multiplicar com o numerador. 20, dividido por 5, atenção. 20, esse primeiro aqui, ó. Dividido por 5, dá 4. Porque 4 vezes 5 é 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Terminei a primeira fração. Vamos para a segunda. 20, dividido por 4, dá 5. 5 vezes 2, 10. Vamos para a terceira. 20 dividido por 2, dá 10. 10 vezes 1, 10. Né? Vamos aqui, ó. Terminou? Não. Bom? Aqui, o denominador é 20. Aí, vamos fazer primeiro, ó. Este daqui, tá certo? Quanto é 12 mais 10? Dá 20. 2. Menos. Denominador 20, que é isso daqui. E o 10. Sinal de igual. Ó, denominador é quanto? 20. Quanto é 22 menos 10? Né? 22 menos 10 dá 12. Dá para simplificar? Dá, né? Ó, 12 dividido por 2 e 20 por 2. 12 dividido por 2 dá 6, porque 6 dividido por 2 dá 12. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá para simplificar, garotada. Dá, tia? Pois vamos. 6 dividido por 2 dá 3. Cuidado para não emendar aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5. Olha que fração gostosa de fazer. Terminou? Terminou. Tá bom? Vamos para a letra B. Bom, criança, vamos prestar muita atenção nesta B, porque não é igual a letra A. Tem a multiplicaçãozinha aqui, tá bom? Então, o que nós temos que fazer é repetir a primeira fração, olha só. Vamos repetir a primeira fração. A segunda fração, juntamente com a terceira, nós vamos multiplicar aqui o denominador, ó. 4 vezes 6 dá 24. 3 vezes 2 dá 6. Agora, esses denominadores aqui são diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Tirar o MMC do 2 e do 24. Olha só. De dois pares, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 24 dividido por 2 dá 12. Né? Que é a metade, 12. Aqui já terminou. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Esse vai ser o denominador. Vamos para cá. Trazer para cá. 24. E o sinalzinho de mais. 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. 24 dividido por 4 dá 1. Né? 6 vezes 1 dá 6. Pronto, garotada. Nós chegamos aqui, ó. O que é que nós temos que fazer? Repetir o denominador e somar. 12 mais 6, 18. Dá para simplificar? Com certeza. Por 2, né? 18 dividido por 2 dá 9. 24 dividido por 2 dá 12. Ainda dá para simplificar? Dá por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Terminou aqui, garotada? E agora? A sexta questão. A letra C. Como é que nós vamos fazer? É do mesmo jeito dessa. Está vendo? Só que é o sinal de menos. Quando chegar aqui, nós não vamos somar. Nós vamos subtrair. É do mesmo jeito. Multiplica, né? 3 vezes 5, 15. Do mesmo jeito. Vou fazer aqui em cima, tá bom? Porque está muito cheio. Essa letra C a gente vai fazer bem aqui, ó. Ficar bem feitinha. Pronto. Vamos aqui. A letra C. Trazer ela para cá. Pronto. Pronto. Vou repetir a primeira fração, né? Que é o 7 quartos. Menos. O que é que eu vou fazer aqui com essa? Multiplicar 3 vezes 5, né? 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. O que é que eu vou fazer agora? Tirar o N, N, C. Fazer ele para cá. O 4 e o 15. Por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Baixo o 15. 2 dividido por 2 dá 1. Baixo o 15. Agora eu vou dividir aqui o 15. 15 dá por 3, ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. 12 vezes 5. Vamos fazer aqui 12, 5 vezes. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Toma 1, 6. Tá aí? O denominador é 60. Vou pagar. Vamos tomar muito espaço. Vamos lá. O denominador foi grande. Não foi 60? E nada não. 60, né? 60 dividido por 4. Vamos fazer aqui bem a pontinha. 60 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1. Porque se eu botar 1, 2. 2 vezes 4 dá 8. Aí passa. 4 vezes 1, 4. Para 6. Para chegar a 6, 2. Baixo o 0. Ficou 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, aqui é 15. 15 vezes 7. Não posso esquecer. 60 dividido por 4. Deu 15. 15 vezes 7. Bota o 7 aqui embaixo. Para aproveitar. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1. 7 com mais 3, 10. 105. Olha como está alta. Né? Mas vai dar certo. 60 dividido por 15 dá 4. Vamos ver. 15 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Olha em cima. Deu 4, né? 4 vezes 2, 8. Vou apagar aqui. Olha só, garotada. Como tem que ter paciência, né? Vou botar aqui o denominador, que é 60. Vou fazer o quê? A subtração. 105 menos 8, né? Bom, garotada. 105 menos 8 deu 97. Dá 97. Aqui dá para simplificar? 97 ou 60? Não dá, porque é ímpar e aqui o denominador é par. É isso, criança. Aqui são chamadas expressões numéricas, né? Com frações. Tá bom? Agora, se liga aqui na agenda. Hoje, quarta-feira, 23 de setembro. Tivemos aula de matemática, divisão de frações. Né? Passo a passo. Página 73 a 78, atividade de reforço, 114, 115. Só a metade das páginas, tá bom? Assinatura do seu responsável. Estude a tabuada de 7, tá bom? Vamos lá. Fazer a tabuada de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. Agora, você repita aí umas 10 vezes em casa e copia no caderno. Pra ver se não dá certo, tá bom? Fique com Deus. Que Jesus abençoe. Espero vocês lá no 20 à tarde. Mas não deixe pra fazer essa atividade só na hora da revisão, não, tá bom? Faça antes, tá bom? Tchau.